Essa música tem várias referências bíblicas, e a principal delas é o primeiro e maior mandamento da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Estou falando da música Senhor, eu te amo, da cantora Eichelá. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e julga a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental e o congregacional, que envolve a melodia, o tom e se a igreja consegue cantar. Cada quesito desse nós damos uma nota, depois tiramos uma média e essa é a nota que a música ganha. Eu gosto muito das músicas da Estela, e essa música Senhor, eu te amo, é uma das músicas mais cantadas em nossa igreja. Então vamos começar. A música começa assim. Quero produzir ternura. Eu pesquisei no Priberan, eu gosto muito do site Priberan, você pode consultar aí também no Telegram, se você tiver, ele é um bot, é só você instalar, é só buscar na busca do Telegram e buscar Priberan Bot, lá você pode consultar qualquer termo. Eu uso esse Priberan, ele é muito bom. E eu pesquisei nele lá o que é ternura, ela começou aqui, quero produzir ternura. Aí eu olhei e estava escrito assim, qualidade do que é terno, não é terno, né? Do que é terno. Ou meigo, que é igual a carinho, meiguice. Depois, sentimento de afeição, né? Uma palavra muito bonita, né? Quero produzir ternura, né? Aí continuando, a letra, no teu coração, Senhor. Então ela quer produzir ternura no coração de Deus. Senhor aqui, ela está se referindo a Deus, né? Quero comover-te como uma canção de amor. Quero te adorar, seja onde for. Aí pesquisei de novo o que é adorar. Adorar quer dizer, prestar culto à divindade. Ter veneração por algo, ter grande apreço por e referenciar, né? Então a gente tem que prestar muita atenção que a gente fala, ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas não, você deve adorar só a Deus. Porque, né, você só deve venerar a Deus. Continuando a letra, sei que o teu olhar já me alcançou. Eu achei aqui em Salmos 139, versículo 7 e 8, é um versículo muito conhecido, que diz assim, Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama na sepultura, eis que tu ali estás também. Tem uma versão que eu achei que estava no inferno. Eu até troquei porque achei estranho. Eu achei uma outra aqui com sepultura, né? Acho que tem outras que falam abismo, né? Mas dá para entender o que o autor quer dizer. Então, Salmos 139, versículo 7 e 8. Essas referências eu vou deixar na descrição. Depois você pode ler e conferir. Continuando a letra. Hoje eu te faço carinho com o meu louvor. Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Nessa parte do texto aqui, eles conheçam o teu cuidado, eu achei Mateus 6, 26, 1 Pedro 5, 7, Salmos 145, 20. Mateus 6, 26 diz assim, Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmos 145, 20. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Continuando a letra. Quero ser exemplo nessa geração. Atrair para ti uma multidão. De seguidores sedentos da tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Aí aqui, o texto que fala lá sobre o primeiro e maior mandamento da Bíblia, eu achei em Mateus 22, 36, 40, que diz assim, E o doutor da lei disse, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Aí vem o coro, né? Senhor, eu te amo, te amo, te amo. O coro é bem fácil, né? Senhor, eu te amo, te amo, te amo. É duas vezes a mesma coisa. Aí aqui no finalzinho do coro diz, Quero tocar tua face. Aí eu estive pensando, Seria uma das maiores honras para o ser humano tocar a face de Deus, né? Moisés até tentou, né? Ele falou, Senhor Deus, deixa eu ver a tua face. Ele queria ver, pelo menos. Aí Deus falou, não é possível. Não há ser humano que resista a tanto poder. Você vai achar esse texto lá em Êxodo 33, 20, que diz assim, Ele disse mais, Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele ia ser fulminado, não ia restar nada, nem pó nenhum. Continuando aqui no coro, está escrito, Ser mergulhado na tua unção. Eu achei um texto aqui que não fala sobre mergulhar em unção, mas sobre lá quando Samuel ungiu Davi. Você vai achar esse texto em 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel era um profeta e foi o último juiz de Israel. Aí no finalzinho do coro aqui, continua, Por que Senhor eu te amo de todo o coração? Esse texto eu já referenciei lá em cima, não vai precisar falar mais dele, que foi em Mateus 22, 36 e 40. Aí nessa música aqui tem uma pontezinha que fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, que é a parte que ela sobe de tom e canta o coro novamente. Bem, a letra dessa música é incrível, ela tem poucas palavras, mas muito bem colocadas, muito bem pensadas, com palavras aqui como canção de amor, adorar, louvor, filhos, amor, e Senhor eu te amo, veneração, adoração a Deus. A letra é perfeita, não achei nenhuma palavra errada e a nota que eu vou dar para a letra é nota 10. Agora para o próximo quesito, é o arranjo instrumental. Essa música tem um teclado, um piano elétrico, tem uma guitarra logo no começo ali, tem umas partes com violino ou violão ou violoncelo que eu não sei distinguir, que faz umas frasinhas ali, tem strings, que é a junção de vários instrumentos de cordas, que são violino, viola ou violoncelo, e tem violão também, que ele toca algumas partezinhas para preencher. Não tem um solo de guitarra, é um solo exclusivo para guitarra, mesmo a música tendo solos no meio, mas não é um solo exclusivo, é um instrumental com solo de guitarra na parte principal do solo, não tem. Ela é uma música relativamente fácil de tocar, mas também não tão fácil. Ela está no intermediário ali, tem uns acordes ali, umas inversõezinhas, bem pequenas. para um iniciante não é fácil, mas se a pessoa estudar um pouquinho, ela vai conseguir. Para um tecladista, se ele for muito iniciante, ele não vai conseguir fazer perfeitamente, mas ele pode ali, fazer uma versão simplificada, que fica bom também. Ela é uma música fácil de tocar, não tem muita range, muita coisa assim, muito diferente ali no instrumental, e tem um porém nessa música. Se você tocá-la muito rápida, o coro não fica bom. Na minha igreja nós já tocamos, às vezes fica um pouco acelerado, o coro fica acelerado demais e não pode. Então é bom você tocá-la sempre naquela velocidade lenta, para não ficar difícil ou ruim de ouvir e de tocar também. Como essa música não teve um solo exclusivo, apesar de ter várias partes com solo de guitarra, não teve um solo exclusivo de guitarra, eu vou dar a nota 9.7 para o arranjo instrumental. Agora nós vamos falar do arranjo vocal. Essa música tem um beck vocal muito bonito, muito bem feito, canta ali muito durante o coro, tem várias partes ali. Na pontezinha que vai subir para cantar o coro novamente em outro tom, tem uma sessão ali de perguntas e respostas que o beck vocal trabalha, foi muito bem trabalhado. Fizeram um arranjo muito bonito e aquele beck que está lá, é igual trilho de cinema, você não percebe, mas ela está lá em alguns momentos, mas tem um momento que você vai perceber, mas é muito agradável, muito bem produzido, as pessoas que cantaram ali cantam muito bem. E para o vocal eu também vou dar nota 10. Agora nós vamos para o congregacional. Se você prestar atenção, esse coro dessa música é muito fácil, porque ele tem algumas repetições, não exageradamente, mas está lá, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, quero tocar a sua face, mergulhar dentro do som. Então são palavras fáceis, você canta facilmente, né? Se você não decorar as últimas palavras do coro, você vai conseguir decorar as primeiras, né? Que é Senhor eu te amo, te amo, te amo, Senhor eu te amo, te amo, te amo. Então é bem fácil. O tom também está bom de cantar, eu tiro pela minha voz, né? Eu não consigo alcançar notas muito altas, a igreja também, na sua maioria, não vai conseguir alcançar, se eu consigo cantar, a igreja consegue cantar, então o tom também está maravilhoso. Apesar de subir, acho que meio o tom, mas ela está muito boa ali de cantar, o tom está maravilhoso. A melodia é muito simples também, é uma melodia bonita, de fácil assimilação, então ela é uma melodia ótima também. E para o congregacional, eu também vou dar nota 10. Antes de eu revelar a média das notas, eu queria dizer que essa música é muito bonita, eu gosto muito dela, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, a música fácil da igreja cantar, melodia simples, melodia assimilável, o coro muito fácil de cantar, com palavras muito fáceis de pronunciar, é uma música que a gente canta até hoje na nossa igreja, de vez em quando ela está no repertório para a gente cantar na igreja, e eu gosto muito dela, nunca recuso tocar essa música. Eu gosto muito das composições que a Isla faz, e essa música, Senhor Eu Te Amo, tenho certeza que é o top 10 aqui na playlist da nossa igreja. E depois de ter feito todos os cálculos, a média que eu cheguei foi 9.93, é a nota mais alta que eu já dei em todas as músicas que eu avaliei aqui no canal. A música Senhor Eu Te Amo ficou com a média de 9.93. É isso aí. É isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão inscrever-se, marque o sininho para você ser notificado, não esqueça de compartilhar o vídeo, dá aquele like também no vídeo, compartilhe com os irmãos da sua igreja, com seus amigos, com o pessoal do seu grupo de louvor, e quem você quiser. Não deixe também de comentar, se você não concorda com a nota que eu dei, vai nos comentários e escreve lá, eu acho que essa música vale tanto, a nota dela deve ser essa. Se você não quiser julgar cada quesito, pode dar só a média final, fala, a nota que eu daria para essa música é essa, deixa aí nos comentários. Ah, não esqueça de ler a descrição do vídeo, lá tem várias informações, e também tem as referências bíblicas que eu citei aqui durante o vídeo. Tem também as minhas redes sociais, se você quiser me seguir por lá, e só você ir lá que você vai achar as informações. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Vamos gravar? Vamos gravar? Essa música tem várias referências bíblicas, e uma delas é a sua principal, é o primeiro maior mandamento, é a sua principal mensagem. Essa música tem várias referências bíblicas, e a maior delas, essa bíblica, essa bíblica, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor. A leiteira está apitando. e a ela, eu te amo, eu te amo. Tchau, tchau.